Na alegria de estarmos juntos, buscando que Jesus nasça em nossos corações, nós vamos fazer hoje mais um dia da nossa novena, a novena dos nove meses com Maria. A novena da anunciação ao nascimento de Jesus. Que bom ter você comigo nessa jornada. Iniciemos essa experiência em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixe, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus conduza você e sua família nessa jornada. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos aos que suportam os sofrimentos de Jó. No meio do difícil, José recitou uma passagem do profeta Baroque. Tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria. Reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus. E coloca sobre a cabeça o diadema da glória do eterno. Deus vai mostrar a terra e, sob todos os céus, teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus para todos sempre. Paz da justiça e esplendor do temor de Deus. Ergue-te, Jerusalém. Galga os cumes e olha para o oriente. Olha ao chamado do Altíssimo. Reúnem-se seus filhos, desde o poente ao levante. Felizes por se haver um Deus lembrando deles. Quando partiram, caminhavam a pé, arrastado pelos inimigos. Deus, porém, os devolve, conduzidos com honras, quais príncipes reais. Porque Deus dispõe que sejam abaixados os montes e as colinas. E enchidos os vales para que se unam o solo. Para que Israel caminhe com segurança sobre a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragância darão sombra a Israel por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus quem conduz Israel. Plano de júbilo no esplendor de sua majestade. Pela sua justiça, pela sua misericórdia. José concluiu, Jerusalém somos nós. Somos nós. O Senhor nos dá motivo para a felicidade. Porém, a tarefa de tirarmos a veste de luto é nossa. Eu convido você, neste momento, a rezar comigo a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Peça neste momento, no silêncio do teu coração, a graça que você tanto precisa. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um dia da nossa novena, acompanhando a gestação de Nossa Senhora. Eu convido você a rezar comigo neste momento, um Pai Nosso, três Avemarias e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora grávida desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã eu espero você novamente para juntos continuarmos a nossa novena.